Oi gente, bem-vindos a mais esse vídeo. Então esse foi um dia de estudo completo, porque eu tinha duas provas muito importantes dois dias depois, então eu tive que estudar muito nesse dia. E teve bastante coisa legal nesse vídeo, eu fiz anotação digital, testei o método Pomodoro, estudei muito mesmo. Então aí de início já tem eu fazendo o meu cronograma, porque eu sempre tenho que marcar o que eu tenho que fazer durante o dia, deixar tudo planejado, porque pra mim é bem mais organizado, eu prefiro assim. E desde que eu comecei a cronogramar tudo direitinho, eu não consegui mais parar, porque isso me ajuda demais. Eu fui ler, como vocês podem ver aí, eu tava lendo O Hobbit. Tipo assim, eu tô gostando demais desse livro, porque tá me dando a mesma sensação de quando eu li Harry Potter pela primeira vez. Então realmente tá valendo a pena e eu super recomendo. Mas eu ainda não terminei ele, mas só até a metade, onde eu já li, já tá tipo assim demais, tô gostando muito. E depois que eu fiz isso, eu fui começar a fazer o meu roteiro pras provas. Porque quando eu vou estudar pra alguma prova, eu geralmente faço um roteiro, porque tem algumas coisas que eu preciso fazer, uma série de coisas, que eu preciso finalizar pra eu poder dizer, tipo, meus estudos estão completos. E era tipo assim, ler o resumo, que a professora passou, fazer o meu próprio resumo, que eu vou mostrar depois até. Perguntas e respostas, que é um tipo de exercício que eu mesma faço comigo, que eu também vou falar um pouquinho mais sobre isso depois, na hora que eu estiver mostrando. E eu também, tipo, vejo muitas videoaulas, enfim, um monte de coisa que vai aparecer nesse vídeo aí, que faz parte do meu roteiro de estudo. E conforme eu ia fazendo, eu ia, tipo, marcando ali na listinha, ia tirando, né? E o que eu fiz primeiro foi iniciar o meu método Pomodoro, né? Pra quem não sabe, é uma técnica de estudo que consiste em você estudar 25 minutos e ter 5 minutos de folga. Então assim, eu nunca tinha feito isso, foi a primeira vez que eu usei essa técnica, porque assim, pra falar a verdade, eu nunca achei muito interessante. Porque assim, a minha técnica de estudo é baseada em eu ir tocando, eu vou estudando, até a hora que eu sinto que eu consigo. Porque quando eu sinto que tô, tipo assim, muito cansada, que eu preciso dar uma pausa, aí eu dou uma pausa. Mas eu não tenho um horário fixo, ah, vou estudar uma hora e depois eu paro. Não, eu só vou estudando. Principalmente em dia 5, eu tinha muita coisa pra estudar, pra dar conta em um dia só. Então, eu simplesmente vou estudando até o final do dia, até a hora de dormir. Como eu tava querendo testar esse método, porque eu vi muita gente usando ele, eu tentei. E assim, o que eu achei foi que realmente é bom, é interessante, funciona, ajudou bastante. Mas eu ainda prefiro o meu, porque eu vejo um ponto negativo nesse método, que seria, por exemplo, eu tava lendo o livro. Daí acabou os meus 25 minutos, só que eu tava na metade do livro, ali de história, quando eu tava estudando o conteúdo. E como eu tava, tipo, na metade do livro, quando eu dei essa pausa de 5 minutos e depois eu voltei, eu já perdi o raciocínio. Já foi meio ruim, porque eu não seguia aquela linha de raciocínio diretamente. Então, como eu tive que fazer essa pausa, pra mim, eu acho que não foi muito interessante. Mas assim, no geral, é uma técnica boa, que dá pra ajudar, dá pra usar. Mas, assim, eu não acho que eu vou usar de novo. Mas claro, não tô falando mal, o método me serviu no dia, foi útil. Só que eu vou continuar usando o meu, eu acho que eu não vou mudar pra esse método de estudar 25 minutos e folgar 5. Porque o meu, pra mim, ainda é mais interessante. E aí, depois eu comecei a fazer as minhas anotações digitais. Porque, assim, ultimamente eu tô fazendo muita coisa pelo celular, pelo bloco de notas. Porque se eu for anotar tudo que eu preciso anotar no caderno, eu vou ter que comprar uns 30 cadernos por mês. Então, esse negócio de anotar as coisas no bloco de notas tá me ajudando muito. Tá sendo mais prático, mais fácil. Eu não fico gastando caderno. E como que eu quero anotar? É, tipo, resumo pra prova, exercício. Eu acho que não vale muito a pena. Porque depois eu simplesmente vou jogar no lixo. Eu não vou mais usar. Porque eu só vou ficar com esse arquivo no meu armazenamento por um curto período de tempo. O resto eu não vou mais precisar desse resumo. Porque, tipo, é raro quando a gente usa um resumo que a gente fez pra prova outra vez. Então, tipo, depois que passa a prova, que eu fiz a prova, eu vou lá e excluo. Apago tudo que tem relacionado àquela prova. E no caderno seria diferente, porque depois que você usou a... Eu não vou mais usar. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E depois outra coisa que eu queria falar que faz parte do meu roteiro de estudos, eu faço os exercícios que eu acho na internet e também faço os que a professora passa, mas eu mesma crio perguntas e respostas, qualquer tipo de exercício, de atividade ali, eu mesmo invento porque eu sei quais são as minhas dificuldades e as minhas facilidades relacionadas ao conteúdo. Então, eu mesma vou lá e faço perguntas e faço respostas bem detalhadas e me forço depois a lembrar de tudo que eu fiz na resposta, porque assim me ajuda muito a memorizar. Então, depois eu volto lá na nota e fico fazendo as perguntas e vendo se eu consigo me lembrar da resposta inteira sem ler. Então, se eu tô errando muito, eu volto até eu acertar a resposta completamente. E aí 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 depois escureceu e eu fui estudar pra outra prova, que era de português. E aí eu fui ler também o resumo que a professora tinha passado, assistir vídeo-aula. E assim, gente, convenhamos, quando o assunto é vídeo-aula de português, tem que ser o professor nos lê, né? Se eu tô com alguma dúvida de português, alguma coisa assim, eu simplesmente vou lá, assisto a vídeo-aula dele e saio entendendo o conteúdo, tipo, muito bem. Então, se alguém precisa de uma dica de professor de português, eu super recomendo nos lê. E aí depois eu fiz uma pausa desse método Pomodoro. E o que eu tava fazendo durante a pausa era simplesmente mexer no celular, nas redes sociais. Então só dá tempo de entrar no Instagram e sair. E foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, por favor, deixem um like, se inscrevam no canal, ativem as notificações, me sigam lá no Instagram. E até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí